Olá pessoal, me pediram pra fazer um vídeo mostrando eu fazendo compras Então eu vim aqui na ITM hoje, mas vou mostrar pra vocês tudo As roupas, as coisas que eu gostar, se eu gostar de alguma coisa eu experimentei e mostro pra vocês Não sei se eu vou comprar alguma coisa, né, porque não sei se eu vou gostar Então mesmo se, acho que se não tiver nada eu vou postar o vídeo mesmo assim, né Porque tem dias que a gente sai pra fazer compra e não tem nada, né Então vamos começar a mostrar pra vocês Eu amo essas jaquetas, essas bomber jackets com esses bordados, mas o cara desse tigre tá bem engraçada e tá muito raro Eu gostei dessa calça daqui, tá bem barata Eu não sou uma galinha 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 Eu atrapalho O sapato eu acho muito caro aqui também, tipo, R$9,000 quase. Quase eu não sou o que o sapato é bonito. Vamos dar uma rodada rápida aqui na parte feminina, ver se tem alguma coisa que eu não ganho. Vamos dar uma camisa aqui, a estampa é bonita, vai que fica interessante, tá muito barato. Presentei, a gente vai experimentar. Sempre acho bastante acessórios aqui. Palmeiras, colares, tá bastante coisa aqui. Aqui tem a capinha aí também, o copo, a churra, bolsinhas, óleo também, a série de maquiais. Gostei dessa, eu peguei ela um pouco maior, mas tá comprida assim mesmo. Eu gostei da estampa, mas ficou pequeno, olha, os braços. Muito curto. Então, não. Olha isso. Isso sempre é um problema, meu braço, meus braços são muito compridos. Gostei dessa calça. Eu achei essa aqui na sessão feminina, ela é meio que social, só que meio de moletom assim. É que eu gostei. Pra usar com camisa, sei lá, acho que fica legal. Eu gostei dessa blusa, mas acho que eu vou deixar ela, porque tem várias ainda. Acho que eu vou levar só as calças, porque essa daqui é a única que tem meu tamanho. E essa daqui tá em promoção, então não vai ter mais. Então talvez eu leve só as calças mesmo. Vou levar só essa mesmo, porque a outra eu já tenho bastante calça jeans, mas essa aqui é diferente. Quero essa bota, quero essa calça, quero essa jaqueta. Deve ser caro. Vamos ver uma jaqueta. 10 mil. Ih, até que tá tão caro. 11 mil. 19 ap meaningful . 19 mil. 12 mil. Fㅋㅋ F camarga KAT zdrow Memmmie. F aqui ópy. 21 mil. 21 mil. 13 mil. 18 mil. 1911 mil. 20 mil. 18 é 06 mil. 19. Queis. Música Olha o celular de trinquete, a gente vai fazer um negocinho que vocês acham pra colocar no armário, R$150,00, acho que vou levar, vou colocar no meu closet pra pendurar o caixinho aqui Agora eu vim na Weagle, eu gosto muito dessa loja, tem bastante coisas É marca japonesa, eu acho, mas sempre tem bastante coisas legais Música 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 Então esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi meio que umas compras feias Porque eu não achei nada Mas, quer dizer, eu comprei uma calça Mas, assim, ultimamente Quando eu vou fazer compra Eu tento pensar bem Se a roupa combina com o que eu tenho Se já não é uma peça que eu tenho coisas parecidas Tipo aquela calça jeans Eu gostei bastante, tava barata Mas eu já tenho calça jeans daquela cor Não tinha nada com Fala zíper no joelho e tal Isso que era o diferencial dela Mas eu acabei comprando a outra Porque eu não tinha Mas outro dia, quando eu for fazer compras Eu começo a gravar de novo E vamos ver se eu encontro mais coisas legais Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de curtir se você gostou Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda E é isso Agora eu vou tomar banho Tchau 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 Tchau